Olá meu povo, Pai do Senhor Jesus, aqui estamos nós mais uma vez na Semana Corrida. Ontem vocês participaram do lançamento de mais uma composição, mais um hino e mais uma produção. E hoje nós estamos aqui para explicar todo esse projeto, porque ontem, no final do vídeo, a Keren deu uma palavrinha fazendo uma inserção num assunto importante. E nós queremos hoje, rapidamente, sem prender muito o teu tempo, explicar para vocês um pouquinho desse projeto. E aqui do meu lado, meu companheiro de trabalho, a gente está junto aí durante mais de um ano, trabalhando juntos, Jacro Paulo Augusto, uma honra ter o senhor conosco. Amém, satisfação em estar com vocês e vamos lá. Bom, nós queremos aqui sistematizar a coisa e fazer vocês entenderem o projeto, por que nós estamos aqui e por que isso é importante para nós no sentido do nosso trabalho. Porque nós precisamos dar algumas explicações a vocês, para que vocês entendam o projeto e ajudem a valorizar esse projeto tão grande. Mas, antes de começarmos, nós temos Web Vídeo Inspirações, nós temos Grupo Unidos pelo Louvor. Como é que acontece isso, Paulinho? Primeiro ponto, você que acompanhou, Paulinho, na intimidade, como começou esse projeto do Grupo Unidos pelo Louvor? O que foi isso? Como começou? Vamos arrumar essa coisa aí. Então, o Grupo Unidos pelo Louvor começou liderado pelo Darlan Teodoro. E ele basicamente consistia em quê? Toda a festividade que se tinha na obra, Assembleia Geral, Retiros, Congressos, ele chamava um povo que estava ali presente, alguns cantores, pessoal que sabia cantar, juntava todos eles e ensaiavam hinos para louvar o nome do senhor nas festividades. Foi assim que surgiu o Grupo Unidos pelo Louvor. E, passando-se, nós tivemos uma ideia de começarmos a gravar alguns hinos com o Grupo Unidos pelo Louvor. E foi um trabalho muito... Na verdade, a gente queria saber se a gente tinha condição de fazer isso mesmo. E nós gravamos algumas músicas e aí surgiu essa centelha no coração dele de... Poxa, por que a gente não faz isso? A gente trabalha com as gravações, o senhor já falou acerca disso. E foi até aí que surgiu nele, ele viu a necessidade de ter um apoio financeiro maior e surgiu nele a vontade de ir para os Estados Unidos e ajudar esse trabalho a expandir. E foi aí que o Unidos pelo Louvor, que antes era um grupo só de pessoas que cantavam, se transformou numa organização que visa fazer produções musicais, quer dizer, gravação de hinos para a obra de Deus. E aí veio o primeiro projeto grande, que foi o Quarteto Harmonia, que foi ainda nesse projeto independente, mas houve um grande investimento para que acontecesse esse projeto. Foi assim, será que nós temos condição de fazer? E aí, na época, a gente tinha uma estrutura melhor, já tinha o estúdio do Ezequiel. Porque quando a gente gravou o Unidos pelo Louvor, algumas músicas, nós gravamos no estúdio que a obra tem um sítio de Atos 321, no estúdio da Rádio Inspirações. E a gente não tinha muita estrutura, era muito precário. Então, com o estúdio do Ezequiel, RS Estúdios, a gente tinha uma estrutura maior, a gente tinha mais condições. E aí foi assim, será que a gente consegue fazer? Fizemos até CD em tudo para a gente, poxa, a gente consegue fazer. E aí a segunda grande produção, que foi o Coral, que foi até lançado aqui, no período de pandemia, na Web Vídeos. Igualmente, o grupo do Espírito do Louvor começou o Web Vídeo, só que antes, Paulinho. Antes, a gente começou esse projeto, por exemplo, em 2000 e... Por volta de 2008, ali, que não foi o Web Vídeo Inspirações, no início, era o Migrep, e aí começou um projeto de divulgação, divulgação. Então, temos, assim, a Igreja Giropedeira, a honra de participar, como a igreja que primeiro lançou a comunicação na obra. Entendeu? Isso é interessante. O Diácono Vinícius, na época, alguns com muito empenho, muita vontade de trabalhar, mas com a mesma intenção de quando começou o Grupo Unidos pelo Louvor. Aliás, antes do Grupo Unidos pelo Louvor chegar aonde nós vamos chegar aqui, o primeiro clipe que foi feito pelo Grupo Unidos pelo Louvor foram feitos pela gente, na época. Aí, em 2012, a Web Vídeo surgiu, surgiu a Web Vídeo Inspirações, de fato, esse canal. Antes disso, nós saímos da Omigrep, fomos para a Rádio Inspirações, criamos a Rádio Inspirações, o canal, enfim. E aí, depois, veio a Web Vídeo Inspirações, que é um projeto até hoje. E aí, em 2013, vocês começaram, mais ou menos, com esse movimento de cantar. As coisas foram surgindo. Foram surgindo, assim, acontecendo. E, assim, com o mesmo objetivo. Porém, duas coisas surgindo separadas, cada uma. E aí, aconteceu o quê? A pandemia veio. E aí, vindo a pandemia, a gente começou a estar junto, próximo. Estamos ainda bem próximos por mais de um ano aqui, se vendo toda semana, frequentemente. E começamos a observar. Aconteceu, por acaso, a questão dos compositores nos cultos. Não foi uma coisa planejada, vamos trazer os compositores. Não, aconteceu de vir em dois, vir em um, foi o Pastor Silas, o primeiro. E a gente pensou, por que a gente não continua? E aí, resolveu continuar. E aí, na pandemia, a gente viu que a gente estava fazendo, tanto Unidos pelo Louvor, da Arlan, que é o Manda Abraço, as duas coisas fazendo a mesma coisa. Querendo divulgar a obra, querendo fazer a obra crescer. E os dois trabalhos, acabou que a Web Vídeos estava fazendo música com força, durante a pandemia, né? Sendo que o Unidos pelo Louvor também queria fazer música, também os dois, com o objetivo para divulgar a obra. E estavam fazendo junto, né? Fazendo junto, porque estávamos envolvidos aqui, né? E fizemos a live. E fizemos as lives, começou o projeto a acontecer. E aí, foi quando surgiu, né? A gente parou e pensou, caramba, por que a gente não une a coisa numa coisa só? Por quê? Porque a Web Vídeos é um canal oficial da obra, de divulgação. E o Unidos pelo Louvor, o objetivo do Unidos pelo Louvor, né? Era de colaborar nessa parte, mas a gente não é especialista em divulgar. A gente não sabia divulgar. A gente fazia, a gente fez várias músicas, até lá no estúdio com o Ezequiel, que às vezes vocês até têm acesso a elas pelo WhatsApp, o pessoal vai compartilhando, mas não sabem. Poxa, o que é isso? Está ligado a quê? Representa o quê? Ah, legal, é música do Pastor Márcio, é, o hino do Pastor Márcio. Mas o que é isso? Entendeu? Então, a gente não tinha estrutura para fazer isso e nem sabia como fazer isso. Aí a gente viu que, poxa, é o mesmo objetivo, né? Estamos juntos aqui para quê? Então, vamos continuar. E aí, dois projetos de produção, uniu num projeto só, o Darlan, eu conversei com ele, algumas vezes conversamos, e aí ele falou, Pastor, orei, o Senhor abriu a mente e é isso mesmo, o coração, eu estou disposto a passar todo o projeto para o Web Vídeo Inspirações, então, todo o projeto, toda a responsabilidade, desde setembro, mais ou menos, desde o prefixo, desde o prefixo para frente, toda a responsabilidade do projeto, todo ele está, até hoje, nesse momento, sobre a minha responsabilidade como o departamento da ordem. Então, a Web Vídeo, ela acaba se tornando esse departamento de produção, né? Onde tem produção musical, produção audiovisual, e, enfim, a gente crescendo nesse mesmo objetivo. E aí, por que que surgiu essa ideia de união? Porque a gente já falou, por causa da divulgação da obra de Deus através do louvor. E aí a gente separou aqui, uma orientação, três, na verdade, que, assim, para a gente ver como Deus já falava disso há muitos anos. e eu acho que é o tempo de Deus, né, Paulinho? Porque as coisas, eu não sei se é o tempo de Deus, também tem negligência da nossa parte, né? É. E aí o senhor, em 81, o senhor falou assim, tem cantores nesta minha obra, se vós tivessem obedecido o que eu ordenei, vós estariam recebendo mais gravações. Eu sei que podes, eu sei que podes, e vós contemplareis os pedidos, e tereis que gravar muitas vezes para atender aos pedidos. Coisa interessante, em 81. 40 anos atrás, assim, o senhor já alertando, já tem profecia antes disso, que a gente não colocou aqui. Aí em 84, o senhor disse de novo assim, ungidos meus, tenho estado à frente, ungidos. A minha obra tem muitos talentos, talentos de valor. Ungidos, vós estáis com um tesouro nas mãos. Os meus servos consagrarão as vidas. Já é tempo, ungido meu, de fazer aquilo que já ordenei, que é gravar. Muitos gravam para ganhar dinheiro, mas os meus servos vão gravar para louvar o meu nome. Os meus ungidos dizem que não podem, mas eu mesmo darei o recurso para isso. Interessante, Paulo, porque assim, a gente vê, isso acontece já hoje, né? De pessoas que vêm para cantar, para tocar, e no final eu costumo ter, quando eu estou mais perto, ter o cuidado de perguntar, está precisando de alguma coisa? Tem combustível para ir embora? Todo mundo fala, não, fica tranquilo que o senhor está abençoando. E a coisa está do próprio bolso. A coisa está acontecendo assim. E o senhor realmente tem abençoado. A outra orientação, o senhor falou assim, e essa já é mais recente, em 2006, o senhor falou assim, ungido meu, falando para o pastor Márcio de Barros Fulir, a quem eu mando um abraço, que é um grande apoiador desse projeto, um projeto de vontade mesmo, e incentiva o projeto. O senhor disse assim para ele, no meio dos meus servos tem talentos, e tu sabes que tem, pois já te dei sabedoria, ungido meu. Aí o senhor disse, trabalhe mais com este povo, pois quero que a minha obra seja propagada em toda a terra, através da música. Assim, a gente vendo esse monte de orientação, eu falei, meu Deus, eu não posso ser o canal de divulgação da obra se eu não trabalhar com música. Aí a gente viu durante o ano que a coisa aconteceu, e o senhor mostrando que o forte que passou a divulgar a obra durante esse ano de pandemia foi o louvor. Então, unimos. Tudo hoje está sobre a minha responsabilidade, pela misericórdia de Deus, porque sou eu hoje o responsável por esse departamento. E lembrando que a Web Vídeo é um departamento da ordem dos pastores. É a ordem dos pastores, é por isso que eu estou falando. Da obra. Minha responsabilidade, porém, unimos a ordem dos pastores, porque a Web Vídeo pertence à obra. Então, todo o projeto foi unido ali, num único objetivo. E aí, a partir disso, nós tivemos conversa com o nosso presidente, que está totalmente admirado, e apoiando o projeto com afinco. E nos passou muitas orientações, a partir daí começou, tem que ser feito assim, não pode ser feito assado, a partir de hoje não pode ser feito daquele jeito. E aí começamos a nos preocuparmos com uma parte que ainda não era uma preocupação, porque o projeto era mais à vontade, não tinha que responder a ninguém. Não tinha que responder a ninguém. Era independente, a gente não tinha que estar satisfaçando ninguém. Exatamente. O nosso objetivo era fazer a coisa acontecer. Então, a gente caía dentro daquilo ali. A gente não tinha essa preocupação. Poxa, será que é assim mesmo? Será que não é? Até tínhamos, mas talvez nós... Por exemplo, eu não sou pastor, e às vezes o pastor tem mais conhecimento de tudo que o senhor já falou, das orientações que o senhor tem. E aí ter essa orientação é bom para a gente não errar. A gente cometer alguns equívocos, mas sempre com a vontade de acertar. E depois, não é por aqui. Poxa, a gente deu um olho aqui. Então, hoje, a gente tendo essa orientação pastoral, é excelente, porque dá mais conforto e mais confiança para a gente fazer o trabalho. E aí a coisa começou a acontecer. Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas não tem muitos trabalhos divulgados, mas pela produção. Só que a coisa está sendo estruturada de uma forma assim... Hoje a gente tem uma produtora, bem estruturada, bem organizada, tecnicamente bem estruturada, firmada mesmo. A gente ainda não tem um estúdio. Poxa vida, a gente precisa chegar a esse ponto aí, vai chegar lá. Mas a gente tem a produtora hoje, a obra tem uma produtora. Pensa nisso. A obra, que antes tinha que ir para estúdio, gravar em estúdio, hoje está gravando hoje, particularmente hoje, nesse período, gravando dentro de um santuário. A coisa acontecendo dentro de um santuário. E é importante até ressaltar que a gente ouve o senhor falando lá em 1981, para gravar, e outras profecias antigas, o senhor até chamando a atenção, por que não gravaram. Antigamente a dificuldade de se gravar era grande, porque a gente precisava de terceiros. Então a gente tinha que alugar um estúdio, e não era barato. Ter o técnico. E pagar o técnico lá de gravação, o estúdio acho que já pagava o técnico, e depois fazia o trabalho de mixagem, masterização. Isso tudo demandava dinheiro. Dinheiro, investimentos. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos esse trabalho, nós temos pessoas que já fazem ele. nós não dependemos mais de pagar terceiros para fazer isso, não. Nós temos pessoas que têm capacidade de fazer gravação, de fazer mixagem, masterização também já na obra. E aí vai a grande novidade do que foi lançado ontem, o clipe da Keren, é que todo o trabalho que foi lançado ontem foi feito com o Paulinho. Por nós. Por nosso pessoal. Não teve uma participação, a necessidade de ter uma participação... De fora. De fora. nenhuma. Aliás, eu até lembro que há poucos dias, antes de começar a gravar, a fazer, já tinha já a ideia da música, como ia gravar, mas tu falou para mim, pastor, não tem como fazer porque a gente não tem. Aí, como que a gente falou, eu falei contigo, eu falei, Paulinho, procura, que a gente vai achar. E aí nós gravamos assim, gente, é algo sensacional, porque isso nunca aconteceu na obra, da gente ter que gravar, gravar toda uma produção, fazer toda uma produção musical, do clipe, de tudo, inclusive dentro do santuário, um ambiente nosso, uma coisa sensacional. Todo mundo de véu, todo mundo de véu, aí entra as orientações do pastor Luiz. O pastor Luiz deu essa orientação para a gente, que a gravação tem que ser feita de véu, e terra e gravada. Coisa extraordinária. Aí, ontem vocês viram a Keren lançando, falando do site, na descrição do vídeo, vocês vão ver o site, hoje também, aí na descrição desse vídeo, vocês também vão ter o link do site, ou então nos cards acima aqui. Enfim, mas como é que surgiu a ideia do site? Porque o nosso objetivo nesse vídeo aqui, a gente tem muita coisa para conversar, para falar, para poder dizer, para explicar, para ler, relembrar do que o senhor falou, mas eu queria que a gente, nesse vídeo, desse pontapé inicial, vamos ter outras oportunidades para poder fazermos outros vídeos e conversarmos novamente sobre mais coisas, para nós falarmos do site. para explicar, por que surgiu a ideia do site? Eu não lembro se eu era pastor ainda, ou se eu não estava na ocasião, mas em uma reunião, o pastor Luiz, ele disse que ia chegar um momento que a gente ia ficar difícil de a gente carregar inários. Um monte de inários. É, porque tinha inário, o pastor Márcio, inário do pastor, o do outro pastor, e aí outros compositores subindo, crescendo, e o senhor dando hinos, que já passavam de 50, e não tinham inários. e aí eu ouvi isso. Se todo mundo, se todo compositor quiser fazer um inário e a gente for levar os inários para o culto, a gente ia ter que ir. E aí pensando nessa ideia do que eu ouvi, que o pastor Luiz falou, eu falei, bom, a gente pode começar, de alguma forma, a elaborar alguma coisa. Para colaborar com isso. Para colaborar com isso. Porque eu creio que a gente vai ter um inário selecionado com os nossos hinos, como tem o cantor cristão, como tem a arpa cristã. E aí como que eu poderia contribuir com isso? Eu que sou programador, trabalho nessa área, eu pensei, bom, um aplicativo eu não sei fazer. Eu posso fazer um site. O site pode começar a ser o pontapé para depois aproveitar essa estrutura para várias coisas. Os hinos vão, os cultos vão retornar nas igrejas, a gente vai poder aproveitar isso por enquanto, depois lança um aplicativo para reunir o conteúdo dos nossos compositores em um único lugar. E aí ajuda o Paulinho que vai gravar para selecionar. Ajuda você que vai querer cantar um hino e quer lembrar uma letra, está no culto, está no ar livre. Esqueci o inário, eu estou no cultinho na casa de uma irmã e eu queria que tanto, o senhor está visitando, eu queria que tanto cantar aquele hino e o inário está em casa e eu não tenho a letra porque é o hino de um compositor que não tem inário. Existemente. Então a gente começou a pensar, a falar, meu Deus, isso é possível acontecer e vamos fazer esse negócio acontecer. E aí o site então surgiu como esse mecanismo para facilitar o acesso tanto daquilo que a gente faz, das produções musicais. Aí olha que legal, você vai poder no site, vocês já viram isso e você acessou antes, se não acessa logo aí, você vai ver que no site você vai poder ouvir os mesmos hinos que estão no YouTube, só que sem anúncio. O anúncio, gente, aqui é importante, o anúncio no YouTube é uma forma de ter algum retorno daquilo que a gente faz para que o trabalho continue acontecendo. Um anúncio surge por causa da monetização, isso acontece, só que no site a gente não tem necessidade de fazer isso. Você quer baixar para colocar no teu carro, para poder você ouvir na viagem, enfim, você tem um site para você baixar tudo, isso é muito interessante. Aí o senhor pegou uma outra orientação, o senhor pegou e falou assim, aqueles que não tiverem o dom de ter hinos ganhados por ele, dados por ele, eles teriam que ir até os servos que têm o dom para buscar e ensaiar com a mocidade da igreja. Com a mocidade, para poder cantar na igreja. Eu quero cantar o hino do pastor Silas. Não, eu quero cantar o hino, mas não sei qual o hino. Então, eu queria cantar o hino de... Aí tu tem que entrar em contato. Entrar em contato. Então o site reúne todo mundo num lugar só. E lá já vai ter partitura. No site nós vamos ter partituras. Ainda não temos de todos os compositores. Está sendo montado. Está sendo montado. Isso é trabalhoso. Nós temos uma equipe grande aí trabalhando em cima das partituras. Aí com a partitura pronta, nós vamos ter os hinos gravados. Aí você pergunta, meu Deus, e eu não sei ler partitura. Mas você vai ter o hino gravado, cantado por alguém, dentro da partitura do hino. Para você aprender o compasso, aprender como é que se canta o hino. Isso é importantíssimo. E nós temos no site já alguns compositores. Outros compositores, nós estamos ainda preparando os hinos. E nós vamos só ter no site aqueles compositores que autorizarem que a coisa aconteça. Que os hinos deles sejam exibidos lá. O objetivo é somente nós facilitarmos a vida dos nossos irmãos e os usuários. Então, através do site é possível ter a partitura dos hinos, daqueles hinos que já estiverem prontos. É possível você ouvir o áudio daqueles hinos que já estiverem gravados. Mas, primariamente, nós já vamos ter lá a letra dos hinos. É importante também dizer que no site nós teremos também uma ferramenta muito importante para quem é maestro, quem ensaia na nossa cidade, que são os kits de ensaio. O que é que tem no kit de ensaio? No kit de ensaio você tem as vozes divididas. Por exemplo, eu quero ouvir só o soprano e aprender só o soprano. Então, você vai ter só os sopranos cantando. Ah, eu quero o contralto. Você vai ter só os contraltos cantando. Tenor e baixo, entendeu? Partitura também. Embora nem todos ainda estão com partitura, mas terão todas as partituras ali das quatro vozes. Playback, uma coisa importante. Às vezes tem igreja ainda que ainda não tem músicos para tocarem os hinos. Então, vai ter os playbacks também para ter acesso para as pessoas cantarem os hinos nas igrejas, enfim. E o legal do site, gente, é que quando você coloca para poder reproduzir uma música e você está ouvindo ela, você está com o celular ouvindo, você apaga a tela do celular, a música continua reproduzindo. A coisa é muito mais prática do que você ter que deixar a tela acesa, igual no YouTube. No YouTube, a gente vai continuar, assim, vai ser importante para você também ver porque será no YouTube feito os lançamentos. E a divulgação. então compartilha link, compartilha como foi o clipe ontem. Mas se você quiser ficar ouvindo aquilo durante o seu dia, a sua semana, você vai acessar o site e vai dar o play e ali você vai ficar ouvindo. Coisa de qualidade. Tem também a playlist dos hinos, dos cultos lá no site também para você ouvir tudo lá sem a necessidade de você acessar o YouTube para isso. Então, assim, é coisa muito boa, muito preciosa acontecendo. E vamos firme, né, Paulinho? A gente vai seguindo em frente, vai ter make-off não da música toda, mas a gente vai lançar um make-off pelo menos do clipe aqui, algumas coisas dos bastidores para vocês acompanharem como é feita a produção do que aconteceu ontem. A gente está ainda no mesmo cenário aqui ainda. Mas que Deus abençoe a tua vida. Despede do povo aí. Também que Deus te abençoe e ore pela gente e nos incentivem. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Porque, às vezes, a gente pode ter deixado de observar alguma coisa. Então, se você quer ajudar o trabalho e quiser fazer uma crítica construtiva, poxa... Faça a nós, não a outro. Porque não adianta tu falar com o outro a respeitar, mas eu... Aí a gente fica ouvindo o passarinho verde falou lá e lá fora. Eu fico, meu Deus do céu, por que que não veio falar comigo? Por que que não chega até a gente e fala, por que que não faz assim? Mas fica conversa, Pode entrar em contato que a gente vai ter a maior satisfação de te ouvir. Gente, eu sou bicho do mato, apesar de parecer, né? Eu não vou morder ninguém, a gente conversa, inclusive, de vez em quando chega alguns colegas e... Poxa, pastor, desculpa aí, mas eu queria falar alguma coisa. Eu falo, fala, filho, fica tranquilo, pode falar. Eu já cansei de mudar ou de fazer coisas por causa de alguém que chegou e falou. Então, gente, fica firme. Uma coisa importante, gente, o senhor falou que daria recursos. Gente, contribua. Tem várias formas de você contribuir para esse trabalho. A gente gasta dinheiro nesse projeto. Não é... Assim, isso não estava nem no script aqui de falar. Mas é importante, eu vou bater nessa tecla constantemente. Porque o senhor falou que era com o nosso dinheiro, com a nossa contribuição, com a nossa oferta que a coisa ia acontecer. O importante também que a gente observou, até cometei com o senhor antes da gente começar a fazer o vídeo, é que em várias profecias que o senhor fala em relação à gravação, o senhor fala em relação ao dinheiro, ao investimento. E tem uma forma que nossos ouvintes podem nos ajudar muito. Nós temos alguns CDs que nós fizemos que já chegaram. Isso, isso. Do Coral da Memorra Arte e do Arminê do Novo. Você já ouviu tudo, já conhece tudo. Aí você pergunta, não, mas por que que a gente vai comprar um CD se hoje a gente nem ouve mais CD? Para quê? Coloca na tua estante. Se a gente tem a música de graça. Ajuda o nosso trabalho. É, ajudar o trabalho. Ajudar para quê? Nós precisamos construir um estúdio, né? Nós temos já o projeto todo pronto. Nós precisamos de recursos. Inclusive, já houve investimentos. Já houve investimentos. Só o projeto custou uns 10 mil reais. 10 mil reais. Só para poder desenhar o projeto, a parte acústica. Então, assim, já está sendo feito. E nós precisamos, gente. Então, compra o CD, ela funciona assim. Bota na estante, né? Coloca na estante. Doa para alguém, vai fazer evangelismo. Poxa, está aqui. Leva um CD. Exatamente. Entendeu? Não é pagando. Você não vai estar pagando pela música. Você vai estar ajudando no trabalho. Tem interesse? Entra em contato com a gente. Aí tem o WhatsApp. A Web Vídeo tem Pix. Tem uma conta que não é minha. Tem um tesoureiro. Tem um Pix. Participa. Ajuda o projeto. Porque a coisa gasta dinheiro. É difícil. Mas se a gente conseguir essa parte facilitar, assim, a coisa alivia muito a gente. Porque trabalhar preocupado se vai ter dinheiro para fazer é muito ruim, gente. É muito ruim. É isso aí, meu povo. Encerramos por aqui. Desculpem gastar um pouquinho o tempo de vocês. Talvez ficou um pouco extenso. Mas um pouquinho disso aqui a gente precisava falar. Só que tem mais. Tem muita coisa aqui que talvez alguém vai falar, mas e aquilo? Mas e aquilo? Poxa, faz contato com a gente ou então em breve a gente vai conversar mais um pouquinho sobre mais alguma coisa. É bom a gente ter essa frequência, né, Paulinho? Um abraço. Um abraço, gente. Assista o clipe novamente. Compartilha. Acessem o site. Compartilha, gente. Compartilha. Ajude a divulgação. Vocês são os melhores divulgadores do trabalho. São vocês. Que Deus abençoe. Um detalhe aqui rápido é que no canal do Unidos Pelo Louvor esse vídeo também está aparecendo no canal do Unidos Pelo Louvor o canal da Web Vídeo Inspirações nós vamos lançar os projetos. No Unidos Pelo Louvor nós vamos fazer a divulgação dos making-offs. Vai ser lá. Os bastidores. Os bastidores. Os trabalhos. A coisa mais voltada para a parte técnica. Vai ser lá. Então, se você não é inscrito se inscreva no canal do Unidos Pelo Louvor para você ver um pouco dos bastidores do trabalho acontecendo. Vai ser lá. Aqui na Web Vídeo vai ser somente a divulgação da obra, da música, enfim. E lá mais a parte técnica a parte dos bastidores. Um abraço. Fica com Deus e até a próxima. Amém. Amém.